Música Oi pessoas, estamos de volta então para mais um vídeo, dessa vez falando de novo sobre filosofia política. Continuamos seguindo então, falando sobre filosofia política na modernidade. Para quem ainda não acompanhou, ainda tem uma série de vídeos aí que eu já produzi falando sobre filosofia política. O nosso primeiro vídeo é sobre Thomas More, sobre especificamente o livro dele, a Utopia. O segundo vídeo é sobre Nicolau Maquiavel, no qual a gente trabalha bastante sobre o livro O Príncipe. E agora, adentrando um pouco mais na filosofia política na modernidade, a gente vai trabalhar sobre os filósofos contratualistas. Iniciando com um dos principais de início, o primeiro deles, o filósofo então Thomas Hobbes. Ele que vai ser um pensador muito importante que vai produzir um livro chamado O Leviatã. Então hoje a nossa aula vai ser sobre filosofia política e vamos lá, vamos vender bronca. Bem, menino Thomas Hobbes então, menino Thomas Hobbes, o que que acontece? Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que o contratualismo, essa teoria política que vai surgir na modernidade, ela vai ter início então com o pensamento do Thomas Hobbes, certo? Só que logo após o pensamento do Thomas Hobbes, vai vir também outros pensadores que irão produzir um pensamento semelhante a eles no que se diz a respeito ao seu método, tudo bem? Entretanto, será totalmente diferente em relação ao seu conteúdo. Logo após o Thomas Hobbes, a gente vai ver também as obras do John Locke, tá? E posteriormente a gente vai ver as obras do Jean-Jacques Rousseau, que são pensadores conhecidos como contratualistas, porque todos eles utilizaram um método semelhante ao método utilizado pelo Hobbes, mas sobretudo eles colocaram uma nova visão, colocaram uma nova interpretação política nesse método iniciado pelo Thomas Hobbes, chamado então de contratualismo. Mas antes da gente falar desse método, é necessário a gente entender o que que está acontecendo ali, que vai fazer com que o menino Hobbes vai produzir essa filosofia então na modernidade. Vamos lá? Aqui então eu tenho um breve contexto histórico, só pra gente entender mais ou menos o que que está acontecendo, é extremamente importante frisar o papel da reforma protestante. Pra quem não sabe, a reforma protestante foi inicialmente produzida pelo Martin Luther, a quem empregou nas portas da igreja, né, aquelas noventa e gosteses na qual tentava, mas se reformar a igreja católica do que de fato fundar uma nova religião, só se entende sobretudo ele vai então produzir um novo tipo de pensamento, um novo tipo de religiosidade, e no qual vai ter também bastante poder político aqui na modernidade. Tudo bem? Então a reforma protestante vai ser um pensamento que vai tentar retomar o poder da igreja católica a partir de outros moldes ainda de maneira religiosa, tá? Foram mais importantes nos países como Holanda, os países baixos como Holanda, enfim, esses países mais ao centro ali da Europa, mas a reforma protestante em um determinado momento vai chegar na Inglaterra, e é isso que importa pra gente, porque o menino Thomas Hobbes é um inglês. A reforma protestante vai surgir então, quando chega na Inglaterra, ela vai vir já com uma moldura política muito forte, né, ela vai ser então revestida de uma característica política muito marcante, que inclusive vai ser essa característica que vai proporcionar uma coisa chamada revolução puritana. A revolução puritana foi uma revolução... A revolução puritana é... Ah, é... Esqueci a arte? É... 1610... 1620... Enfim... Mas aí vai ter a revolução puritana... 1640... 1648... 1640... 1648, né? Tá. Então, ali, em 1940, vai ter a Revolução Puritana, que vai dar início, inclusive, a esse processo revolucionário inglês, a Revolução Inglesa, que vai terminar em 1688 com a tida Revolução Gloriosa, no qual a gente funda o parlamentarismo monárquico, tá? Parlamentarismo esse que dura até hoje, né? Até hoje nós temos lá a figura da rainha, né, que não morre nunca, ela vai ser rainha pra sempre, e o menino Charles vai ser sempre príncipe, né? Isso porque a mulher não morre, né? É... E, sobretudo, então, a gente tem aqui a queda da monarquia inglesa. A queda da monarquia inglesa. Porque logo após a Revolução Puritana, o parlamentarismo começa a ganhar muito mais força no processo do governo inglês, e no qual, então, o rei, ele vai começar a perder poder. Essa perda de poder vai ser sentida, então, pelos grandes teóricos que estavam ali presentes. E um dos teóricos que estavam presenciando toda essa Revolução, toda essa mudança do modo de fazer política, foi o menino Thomas Hobbes. E é exatamente nesse sentido que vai inspirar, né? É nesse sentido que ele vai ganhar inspiração pra produzir a sua grande obra, que é o Leviatã. Primeiro, sobre o Leviatã, quero que vocês entendam que esse nome, ele não faz referência diretamente ao livro ou ao governante específico. O Leviatã, na verdade, ele é uma espécie de monstro marinho. Então, assim, outra coisa que está acontecendo aqui, que é extremamente importante, são as grandes navegações. Assim, já tínhamos esse processo de grande navegação desde 1400, né? Ali no começo do século XV, essas coisas. Entretanto, até aqui, até nesse momento, a gente ainda tem esse processo acelerado de redescobrimento das fronteiras do planeta, né? Então, tem pessoas lançando barcos pra tudo que é lugar. E um dos grandes mitos, então, que surgia dentro dessa cultura de navegantes era o mito de uma serpente marinha, ou de um monstro marinho, que morava, então, nos mares, inclusive, pra navegar esses navegadores, eles tinham que pedir uma espécie de permissão a esse monstro marinho, certo? Esse monstro marinho era intitulado Leviatã. Esse nome também já apareceu em alguns trechos da Bíblia. Pra quem não sabe, né? Na passagem do livro de Jonas, no qual Jonas estava indo até Nínive, né? Deus manda ele ir até Nínive, Jonas fala que não quer ir, ele vai pra outro lugar, e no meio, então, da embarcação que o Jonas estava, aparece um grande peixe, faz a embarcação naufragar, o grande peixe devora Jonas e leva ele até Nínive, né? Em alguns momentos, esse grande peixe também é conhecido como o Leviatã, tá? Então, o Leviatã, ele tem essa espécie de soberania dos mares, ele é o grande governante dos mares. E é esse sentido, né? Sobretudo também, é um governante que traz medo nos navegadores. Então, as pessoas, quando eles vão navegar, eles respeitam o Leviatã, porque eles têm medo do que possa acontecer com eles. Então, quando o menino Hobbes vai trazer o título do seu livro de O Leviatã, a ideia é esse, é trazer essa espécie de arcabouço psicológico que está envolvido, todos esses termos, e tudo aquilo que estava acontecendo ali, para exatamente tentar destrinchar politicamente o que está acontecendo ali. Não só politicamente, mas também filosoficamente. Tudo bem? É nesse sentido, então, além desse fortalecimento do parlamentarismo que eu falei, é nesse sentido, então, que o menino Hobbes vai fazer um método de análise. E é que é extremamente importante a gente receber esse método de análise, porque, oriundo dos dois pensadores que nós vimos inicialmente, nas nossas aulas anteriores, como o Thomas More e o Nicolau Maquiavel, foram dois pensadores que produziram teorias políticas divergentes. Por exemplo, o menino Moros, ele produziu uma filosofia política utópica, idealista, que pensava nas questões como, pensava na política como ela deveria ser, enquanto que o Maquiavel, ele era um pensador realista, um pensador que produz o realismo político, porque pensava a política como ela é. Aqui, no caso do Thomas Hobbes, se a gente pudesse, de alguma maneira, entender que esses pensamentos o influenciaram, lembrando que o Thomas More, ele também era inglês, então, está todo mundo ali mais ou menos em casa, vamos dizer assim, eu posso dizer, mais ou menos, que o Thomas Hobbes faz uma espécie de união, entre o idealismo político do Thomas More e o realismo político do Nicolau Maquiavel. E ele produz esse novo método de análise político, no qual vai ser chamado contratualismo. O contratualismo, então, é basicamente um método de análise a respeito dos processos políticos que estavam acontecendo, dividido em três etapas. Então, prestem atenção, prestem bastante atenção. São três etapas que todos esses outros filósofos também utilizarão. Então, são as três etapas que o John Locke vai utilizar para produzir a sua filosofia. São as mesmas três etapas que o Rousseau vai utilizar para produzir a sua filosofia. Entretanto, cada outro pensador terá uma compreensão divergente daquilo que é o método iniciado do Thomas Hobbes. Tudo bem? Mas, sobretudo, esse método, ele será repetido, então, por esses outros dois pensadores da modernidade. Esse método, então, ele é dividido em três etapas. Primeiro etapo é o estado de natureza. O estado de natureza é basicamente a compreensão dos indivíduos enquanto eles estivessem em uma espécie de isolamento natural. Ou seja, é como se um indivíduo estivesse, inicialmente, surgindo de maneira isolada da natureza. Quais são as características desse indivíduo que é exclusivamente voltado para uma questão da natureza? É isso que a primeira etapa do método contratualista tenta investigar. Ou seja, qual é a natureza dos indivíduos? De onde ele surge? Quais são as características que os formam da qual a gente pode desenvolver, então, daí um pensamento político? Tudo bem? Então, a partir do primeiro nível é o estado de natureza. O segundo nível é o contrato social. E é esse que dá o nome ao método de método contratualismo. O contrato social, basicamente, refere-se, então, a essa passagem do estado de natureza dos indivíduos para o estado em sociedade, característica da terceira fase. Então, a gente tem aqui o estado de natureza, um contrato social, que é uma espécie de organização, uma espécie de pacto, uma espécie de acordo que é firmado entre os próprios indivíduos que estavam apenas isolados na natureza. A partir do momento que eles fixaram o acordo, que eles fixaram o pacto, que eles assinaram um decreto, eles, então, começaram a viver uma vida em sociedade. Então, compreender como essa vida em sociedade começa é essencial para a gente saber como a política deve ser organizada, como ela é organizada e como ela deveria ser organizada, numa espécie de junção entre o idealismo do Thomas More e o realismo do Maquiavel. Tudo bem? Então, é importante a gente conhecer esses pensadores, essa teoria que vem antes do Hobbes, para a gente entender exatamente do que ele está falando quando surge com a teoria contratualista. Tudo bem? Bem, sobretudo, então, o menino Maquiavel, o menino Thomas Hobbes, vai aparecer com esse novo método e vai desenvolver o quê? A sua teoria. A sua teoria específica. E aqui eu quero frisar para esse nomezinho que eu deixei bem aqui embaixo. Porque a teoria contratualista do Hobbes, do Thomas Hobbes, ele é uma teoria que vai defender um pensamento o quê? Monarquista. Não esqueçam que a monarquia vai estar extremamente influenciada. Por quê? Olhem bem o contexto histórico que está acontecendo aqui. Olhem tudo que está surgindo aqui e onde está o menino Thomas Hobbes, certo? Então, ele está vendo toda aquela queda, toda aquela mudança, toda aquela revolução acontecendo e ele, enquanto um pensador conservador, um pensador reacionário, ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer uma mudança para que tudo volte como sempre foi. Para que as coisas voltem como acontecia anteriormente. Tudo bem? Então, por isso, podemos compreender que o menino Hobbes, ele faz, sim, um pensamento conservador. Ele produz um pensamento reacionário. E a teoria contratualista dele, então, vai determinar o quê para a gente? Primeiro. Primeiro, os indivíduos em seu estado de natureza. Como são esses indivíduos em seu estado de natureza? É interessante a gente frisar aqui, porque o Hobbes vai compreender, então, que os indivíduos, inicialmente, quando eles estavam isolados na natureza, eles eram nômades. Tudo bem? Isso era meio que um consenso atual. A gente já analisa isso, já temos alguns fatos que comprovam isso. Então, inicialmente, eles eram nômades. O que isso significa? Significa que eles ficavam migrando de um lugar para o outro, né? Sempre enquanto caçavam novos animais, né? Ou, então, para coletar alimentos, essas coisas. Eles eram, basicamente, caçadores-coletores. Certo? Então, à medida que esses indivíduos nômades começaram, então, a buscar, a promover a sua vida, eles percebem que eles entram em choque. Inicialmente, por uma luta por autopreservação. Por que por autopreservação? Porque eles estão querendo, obviamente, sobreviver. E, para eles sobreviverem, eles precisam compreender que é necessário, por exemplo, matar um animal, né? É necessário matar um animal para que eu consiga o quê? Comer e sobreviver. Certo? Então, diretamente, os indivíduos, seu estado de natureza, eles estão em uma luta por autopreservação. Essa luta por autopreservação, inclusive, segundo Thomas Hobbes, ele vai fazer com que os indivíduos entrem em choque, inclusive, entre eles. Por exemplo, imagine vocês, os indivíduos, naquela época, lá no começo da humanidade, né? Eles estavam ali surgindo. Imagina, então, que um indivíduo consegue chegar em um determinado lugar e encontrar um lugar com muitas árvores, né? Com uma, sei, com caça disponível, né? Tem muito alimento, tem muitos recursos, cavernas, essas coisas. Imagina que esse indivíduo, então, chega lá e ele parece que encontra um lugar que é muito favorável para a sua vida. Entretanto, a partir do momento que ele está ali fixado, mais ou menos, durante aquele tempo, aparece um outro indivíduo. Qual é, segundo Hobbes, a interpretação desse indivíduo quando surge um outro, né? Quando surge um outro, então, a ideia desse indivíduo é essa pessoa, se aparece essa pessoa, eu vou ter que dividir os meus recursos, eu vou ter que dividir a minha caça, eu vou ter que dividir a minha caça, então, calma lá, isso pode ser uma ameaça para mim. Então, se eu estou em um lugar onde eu tenho, onde eu tento preservar a minha sobrevivência e aparece uma outra pessoa, eu vejo essa pessoa como, enquanto, uma ameaça. Então, é por isso, então, que o Hobbes vai falar para a gente que o homem, em seu estado de natureza, é como um lobo. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem, no qual ele tende, o quê? A atacar. A ideia dele, de fazer essa comparação, é exatamente essa, de entender que os homens, em seu estado de natureza, primeiro, eles atacam. Por que eles atacam? Porque eles estão em uma eterna luta por autopreservação. Tudo bem? Então, se estamos em uma luta de autopreservação, e no qual os homens são um lobo do próprio homem, né? Então, significa que, segundo Hobbes, o homem, naturalmente, né? Seu estado de natureza, Ele nasce mal. Ele nasce mal. Por quê? Porque se ele nascesse bom, ele teria, naturalmente, a capacidade do bom convívio. E a gente percebe, socialmente, que isso não acontece. A gente percebe que é muito mais fácil alguém montar em cima de uma outra pessoa, né? Passar por cima de outra pessoa, para exatamente ser beneficiado, do que simplesmente recuperar, né? Dividir, essas coisas. Então, de onde que surgir? Segundo Hobbes, surge da própria natureza dos indivíduos, que são maus. Maus por natureza. Essa daqui é o que nós chamamos de teoria do mal selvagem. Tudo bem? E assim, então, a gente entende como são os indivíduos em estado de natureza. Então, presta atenção. Se os indivíduos são maus em seu estado de natureza, é necessário o quê? É necessário o quê? Controlar-os. É necessário coibir-os, né? E para fazer isso, o que é necessário ser feito? É necessário, então, ser feito um contrato social. É nesse momento, então, que o Hobbes vai trazer para a gente a ideia de que todo indivíduo, além de nascer mal, ele nasce também com apenas um, um, apenas um, um direito natural e inalienável. Natural e inalienável significa que todo mundo nasce, porque ele é natural. E ele é inalienável porque eu não posso dispor dele, eu não posso simplesmente entregá-lo para alguém. Eu nasço com ele e eu vivo com ele eternamente. E qual o direito natural? Natural, nesse sentido, é quase um direito dado, concebido por Deus. Segundo Hobbes, é nesse sentido mesmo. Então, o direito natural que é dado para os indivíduos, qual é ele? Segundo Hobbes, é o direito natural à vida. Todos os indivíduos têm o direito à vida, e isso remete o quê? Remete que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Olha só que interessante. Então, se o direito à vida é um direito natural, é um direito inalienável, é um direito sagrado, então significa que o dever do Estado, ou o dever das pessoas enquanto entes coletivos, é preservar por essa vida, preservar por esse direito à vida. É por isso, então, que no contrato social, a principal característica que o Hobbes vai trazer para a gente é que, para garantir a nossa vida, a primeira coisa que a gente deve fazer, lembrando que para garantir a nossa vida, que é o direito mais elevado, o direito natural, não é isso? Para garantir esse direito, para garantir a vida, é necessário que nós o quê? Abdicamos de nossa liberdade. O que é liberdade? Liberdade é, por exemplo, eu ir na casa do fulano, chegar lá, roubar o que ele tem e ir embora para a minha casa. Posso fazer isso? Posso, eu tenho a liberdade de fazer isso. Só que eu tenho que arcar com as consequências dessa minha liberdade. Nada impede desse indivíduo, que eu acabei furtando na casa dele, ele invadir a minha casa, só que dessa vez ele não vá para furtar, ele vá para me matar. Ele chega lá e me mata. Ele tem o direito de me matar? Não. Então, calma lá, para que evite que essa escalada de conflitos chegue a determinado momento, é preciso, então, abdicar da liberdade para que todos garantam a sua segurança. Para que o Estado, então, tenha como prioridade a garantia a vida dos indivíduos. Para isso, então, o Estado em sociedade é formado. Ele é formado de uma maneira inicialmente enquanto Estado soberano. Por que tem que ser um Estado soberano? Porque se não for Estado soberano, os indivíduos podem começar a fazer aquilo que eles bem entendem. E não é isso que eu quero. Porque eu tenho que, o quê? Limitar a liberdade desses indivíduos. Porque se eu não limito a liberdade desses indivíduos, eu promovo o quê? Uma ameaça à vida. Eu vou arriscar a vida e vou arriscar a segurança. Por isso, então, é necessário um Estado soberano. Um Estado presente. Um Estado que faça todas as ações, que esteja presente em todas as ações dos indivíduos. que seja capaz, né, de o quê? De ter uma força coercitiva, né? Que seja capaz de coibir esses indivíduos. Como assim coibir? Que tenha a capacidade, a força de, nem seja pelo medo ou por alguma força semelhante, fazer com que os indivíduos, o quê? Não ultrapassem os limites de sua liberdade. Então, é necessário que esse Estado seja soberano e que ele tenha uma força coercitiva suficiente para conseguir diminuir essa liberdade dos indivíduos. E assim, finalmente, chegamos no nosso governo do Leviatã. O Leviatã, segundo o Thomas Hobbes, não é necessariamente um monarca, né? Ele pode ser também um grupo de monarcas, mas o que é mais interessante a gente perceber aqui é que o Leviatã, na teoria do Hobbes, ele surge pela vontade dos indivíduos. Olha que interessante. Por quê? Porque pelo contrato social, os indivíduos, segundo o Hobbes, os indivíduos no contrato social, eles abdicam da sua liberdade por livre e espontânea vontade. E eles abdicam dessa liberdade em prol de um soberano. Então, esse Leviatã será o único indivíduo que vai ter a liberdade suficiente para fazer o que quer. Aí você fala, mas professor, o Leviatã pode fazer o que quer? Ele, por exemplo, pode ser um grande tirano? Ele pode fazer péssimas obras? Pode, pode. Ele pode fazer tudo isso porque ele tem a liberdade. Ele só não pode fazer uma coisa. O que o Leviatã não pode fazer? Ele não pode tirar a vida de nenhum súdito. Porque se ele tira a vida de algum súdito, ele está indo contra o contrato social, ele está quebrando o contrato social. Ele está quebrando o contrato social, ele está quebrando também aquilo que legitima ele ser o governante. Então, se ele mata alguém, ele não tem mais o direito de ser governante. Ele pode fazer tudo, apenas não pode tirar a vida de ninguém. Tudo bem? Bem, pessoas, a aula de hoje, então, nós falamos sobre o menino Thomas Hobbes, sobre a sua teoria política da modernidade. Basicamente, traçamos alguns perfis daquilo que ele trabalharia para fortalecer uma espécie de monarquia política, uma retornada do pensamento monarquia na política, certo? Para mais vídeos, então, sobre Jean-Jacques Rousseau e sobre John Locke, continuem acompanhando a gente. Tudo bem? Por mais, fiquem por aqui. Não esqueçam de dar aquela curtida, fazer aquele comentário, né? Se inscrever no canal, deve estar por aqui, para lá, né? Se inscrevam no canal, alguma coisa assim. E no mais, estamos juntos e é nóis!